Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, estou aqui com o EA FC24, versão do Xbox Series S, que foi um console que a gente defendeu na época do lançamento, principalmente para jogos de esporte, porque jogos de esporte não são tão pesados assim, e provavelmente eles viriam com todas as features para o Xbox Series S, que era o console mais barato que você podia comprar lá no finalzinho de 2020. A gente vai estar testando aqui o jogo, vou até pedir a chave para a EA para poder explorar mais o FIFA, ver como é que está o modo carreira, ver como é que está o ProSubs, ver como é que está o Volta, porque a gente só tem 10 horas aqui do EA Play. E se vocês quiserem, é claro, mais conteúdo aí de FIFA, coloca aí embaixo nos comentários. Bom, a gente vai estar testando aqui, peço que você se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva aqui para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo. Me segue lá no Twitter, onde a gente ensinou o Blue para infernizar a branquitude. Me segue também no Instagram, a gente está fazendo as resenhas escritas dos jogos que a gente zera aqui em live. O último jogo foi o Resident Evil, a DLC da AIDA, então já está lá. E cara, acessa aí o nosso site rbstore.net, o AliExpress não está taxando tudo, eu comprei uma porrada de coisa, passou tudo sem taxa, aproveita para você não ficar sem placa de vídeo, sem processador, enquanto não botaram a taxa do amor. A Shein já colocou, beleza? Entra no nosso grupo de promoções do Telegram também, do WhatsApp, é muito importante para a gente. Sem mais delongas, vamos lá dar uma olhada no IEFC 24 versão do Xbox Series S. Então vamos lá botar uma partida clássica. Esses times aqui não tem passe, né? Então vamos botar aqui os times que a gente sabe que tem. Ah, vamos ver o Arabião, né? Vamos ver o Al Nasser contra o Awilau. Al Nasser contra Awilau, a gente vai jogar com o time do CR7, contra o time do Neymazinho. Ali é o Aldaussari. Vamos ver aqui o nosso time. Ok, 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 ok. Não conheço ninguém. Né? Brozovic, Otávio, Talisca, Mané. Pô, o time é bom pra c... Laporta. É um time bom pra c... Cara, vamos ver aqui... Ó, uma coisa que eu percebi, galera, é que não tem aquela câmera tática, né? No Series S. A gente vai jogar nessa câmera co-op. Indicador de troca de atleta não barra no nome. Vamos ver aqui o estádio. Estádio municipal, estádio clássico, estádio... Estádio da Europa. Vamos botar um estádio aqui porque não tem lá, né? Vamos lá, hein? Então, vamos lá, pessoal. De cara, sim, já dá pra gente perceber que a resolução está muito baixa. Ali naquele menuzinho anterior, a resolução dos jogadores estava basicamente com 720p. Né? Não era mais do que isso, não. Pode ser alguma coisa entre o 1080p e 720p também, né? A gente vê que a torcida já não tem muitos detalhes na versão do PC, né? Então, aqui também não tem. Vamos esperar chegar mais próximo ali pra gente ver as faces. Dá pra ver que a resolução do jogo está bem baixa. Aqui, não. Aqui está com o jogador que está ok. Não sei quem é esse cara, mas provavelmente tem a face, né? A EA deu uma melhorada nos jogadores que são genéricos. E não sei se ficou bom. A Konami também fez isso, mas a Konami ficou muito bom. A gente tem que ver aqui os jogadores sem face também do FIFA. Vamos ver ali de perto. Essas partes aqui de abertura e tal dos jogos da EA são sensacional, né? Vamos ver. Os jogadores são meio lerdão, né? Vamos lá. Neymar é titular. Malcom, Neymar. Neymar é titular. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui a partida. Mostra ali como dá bicicleta com o Haaland, né? Que é o principal do FIFA, dá bicicleta. E, cara, olha a diferença muito grande naquela versão do PC, hein? De cara, sim. Dá pra gente ver. O campo não tá bacana. Eu deixei na velocidade normal. Tá aparecendo aqui o bug aqui do estádio, né? Eu talvez não vou conseguir notar a diferença na gameplay. Espera aí, vamos tentar acertar essa câmera aqui que tá dando merda ali, né? Vamos deixar a co-op padrão. Não, mas continua aparecendo o estádio, ó. E na altura. Não adianta nada. Co-op clássica, dinâmica, profissional. Transmissão de TV. Talvez seja que fique mais próxima daquela câmera tática. Botando a altura no máximo e tirando o zoom, mas, ó, não é igual, não. Vamos voltar aqui, né? Não passa nem perto. E aquela câmera é perfeita, aquela câmera do FIFA. Perfeita. Não, não curti essa câmera aqui. CR. Vamos voltar aqui a câmera normal. Clássica. Não. Panorâmica. Panorâmica também tá perto demais. Bota aqui no personalizado e não muda nada. Tem que ser aquela câmera mesmo. Co-op. Vamos lá. O cara tremendo ali pra caralho. Segundo a EA. O jogo é Next Gen também aqui, né? No Xbox Series X, Series S. Porra, caralho. Essa porra não grava, cara. É incrível. Antes de eu entrar no jogo, eu acertei o controle. Alternativo. É, no PC gravou. Aqui não gravou. A torcida apoiando, não vai ser fácil. Neymar. O Neymarzinho. Protege, tá sob pressão. Cara, olha. Carregar, carrega, puxa o ataque. Aquela câmera faz muita diferença, cara. Perdeu. É da defesa. Faz muita diferença. Dichava muito as coisas feias. Dá pra você perceber, né? Que tem coisa feia. Mas... É diferente. Muita diferença aquela câmera lá. O jogo tá com o gráfico bem simples. E como o gráfico tá simples, a gente não consegue ter aquela imersão toda que a gente teve no PC, né? Principalmente por causa da câmera. Altíssimo. Né? Então... Rubem Neves. Parece até, cara, olha... O FIFA 23 do Xbox Series S... Eu lembro que tinha aqui a grama maneira, cara. Não era essa grama aqui... Ou de Gen, não. Grama do PES. CR... Manézinho. Manézinho. Vamos ver se o Mané parece o Mané de verdade. Mais ou menos, mas ficou um manézão, mané. Ficou grandão. Olha lá, ó. Ih, caralho. É, tá bugado por causa da câmera, né? Aqui no... Galera, olha. Tá feio, cara. Tá feio. Ó, uma outra coisa que eu achei maneiro no FIFA é... Os chutes, eles não tão... Não é aquele porradão... Na veia, igual o PES, né? Tipo assim, ali eu chutei e a bola não subiu tanto. Foi uma bola quase rasteira. Ó, olha aqui. Uma parada aqui é foda. O cara domina na coxa. Maneiro, ó. Deixa eu ver, ó. Esse drible aqui, isso é ridículo, cara. Esses caras tinham que tirar essa porra. O cara não sabe a perna que ele conduz. Olha, vai dominar na coxa, ó. Maneiro, ó. Aí ele já sai deslizando. Aqui lento nem pareceu, né? Né? Aqui no lento nem pareceu, mas rápido ficou estranho. O jogo fica bem melhor na... No lento, né? Sempre foi assim, né? Vai pro ataque ao Balmace. Fofana. Fofana. Ó, bati... Mais uma vez, bati colocado e bati... Bateu rasteiro, né? CR. CR tá morto no game. Nossa senhora, meu Deus. O que que foi aquilo? Vamos ver. O CR tomou. Puta que me pariu. Caralho, maluco. Vamos ver. Até que olhando assim não foi tão bem... Não foi tão mal feito, não. Mas ele botou tanta força nesse base. Robôzão, CRzão. Vamos lá. Eu acho que o jogo fica rápido demais. Realmente fica... Meio estranho, né? Pô, galera. Mas olha... O gráfico não tá legal. E aquele gráfico lá no PC tem muita diferença. Porque aqui a gente não tem aquela imersão que a gente... Elogiou tanto, né? Elogiou tanto não. Elogiou. Elogiou tanto, sim. A atmosfera do jogo é muito maneira no FIFA. Eu vi os caras falando aí... Kaká, se falando que é o pior jogo de futebol que a gente jogou na vida. Os caras jogam aquela porra de ultimate team é um lixo. Eles só jogam aquilo. É, só jogam aquilo. E... Bom... Pra mim não vale muito, né? Porque aquele modo lá é um modo merda mesmo. Ó, a outra coisa. A caranguejada continua. Sempre vai ter o caranguejo. Olha o CR. Eles melhoraram um pouco o CR. Mas essa corrida aqui, ó... Olhando pra um lado e pro outro... Tomou uma merda, né? Vamos lá, CR. CR. Olha lá. Eu tô marcando igual o... Foi feio pra caralho esse chute, né? Vamos lá. Ó, ali a bola entra dentro da perna do cara. É uma foda, cara. Pô, meu Deus do céu, cara. Por quê? Por quê? Por quê, pai? Vamos lá. Tomei. Vamos ver como é que foi o chute do CR. Ó, perna de taco de golfe, ó. Horrível. Aí o CR vai chegar de primeira deslizando. É, até que o chute foi maneiro, cara. É porque no rápido ficou feio pra caralho. Ó, ele pegou de... Trevela. Bateu no braço do goleirão, ó. Mohamed. Ah, não. É Bonu. É Bonu. O goleiro. Bonu faz merda pra caralho. Vamos lá. Bate daí. Porra, o cara vai... O cara vai arrastando, né? Olha lá. Aquela tirada ali foi maneira, né? Os movimentos que são novos... São maneiros. As paradas que são velhas são terríveis. Tem espaço. Dá pra partir. Que isso. Que golaço, manos. Aí, esse chute aí que o cara deu. Perfeito, né? O movimento que tu não controla. Aberto o placar do clássico. Festa da galera na arquibancada. Tá aí o gol no replay. O time já tava indo pra cima. É, galera. Olha. Talística. Olha. Infelizmente, cara. Não curti essa versão aqui, não. É... Lembra muito os Fifas antigos. Né? Não tem aquele... Aquela... Vamos fazer o seguinte. Vou botar até no estádio que eu botei. Que tinha aquele gramado diferente, né? Aquele gramado lá é bem característico. Vamos ver. Vamos voltar lá no Sounders. E vamos ver... Se pode ter sido isso. Vamos lá. Sounders versus Milan. Milan vai jogar com a camisa vermelha, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. O estádio do... Vou botar a mesma coisa que eu botei lá. Inverno. Curvoso. Grama artificial. Vamos ver como é que vai ficar. Galera. Zoadíssimo, na minha opinião. Zoadíssimo. Que vacilo. Tem até ali a aguinha saindo, né? Igual... Pateada do muro... Porra, isso aqui, cara... Também, terrível. Ó. Ó como é que o cara gira. Taco de golfe, ó. Dominou. Pô, galera. Essa versão aqui não tá legal, cara. Não tá legal, cara. Zoadérrimo. Que isso, mano. Que diferença muito grande, cara. Muito grande. Pediu pro diretor botar aí, ó. Uma comparação. Lado a lado aqui dessa abertura. Lado a lado ou bota uns segundos aí a do PC. Pô, tudo bem. Tô comparando com um PC foda, mas... É... Acredito que um PC mais simples... Pô, você vai ter a câmera tática. Né? Você vai ter a câmera tática. Você vai ter... Puta. Pariu. Você vai ter aquele gráfico lá. Você pode diminuir a resolução, mas você vai ter aquele gráfico. Desarme na defesa sem falta. Passe de taco de beisebol. Taco de gol. Morris. Não sei, cara. O jogador magrelão, Rui Dias. Estranho. Magrelo e cabeçudo. Né? Mas no PC também tava assim. Os jogadores do pé são muito mais bonitos. Galera, não tá legal, cara. Eu não compraria essa versão aqui, não. Não depois de ver a versão do PC. Muito diferente. Porra, não ter uma câmera é... Porra, não ter uma câmera, cara. Né? Por que não tem a câmera? Impressionante o tempo de ver. Será que essa versão aqui é... Ou Gen? Não sei. Porque me parece que tem algumas coisas aqui. Do... Da versão do PC, mas outras... Não. Pô, horrível, cara. Olha o domínio do cara. Vamos ver. Já passou por dentro ali. É aqui o domínio. Pô, horrível, cara. Ó. Carangueja. É, naquela câmera lá... Não dava nem pra notar tanto assim. Dava pra notar as caranguejadas, né? Mas... Aí, diretor. Aproveita agora aí pra botar, ó. Lado a lado. A versão do PC é essa aqui. Caralho, é muita diferença. Muita diferença. Então, essa versão aqui, pra mim... Reprovada. Agora, a versão do... Aí, maneira a condução, ó. Ih, caralho. Agora, a versão... Do Playstation... Não sei como tá. Deve ser igual a versão do PC, óbvio. Só que... Não naquele 4K todo, né, filho? Rafael Leão. Pô, cara. Olha, vou falar uma parada pra vocês. Ih, caralho. Meu Deus. Parecia que os caras estavam dentro d'água. Cruz, credo. Hum. Caralho. Imagina a Ola no... É futebol lá. Cheio de Francisco Cuoco na torcida. A torcida do FIFA, do PES, é cheia de Francisco Cuoco. A do FIFA é cheia de mulher de... De camiseta. De camiseta. Ai, cara. Não. Não tá bacana. É... 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 A versão do PC... Pra você que gosta. Os caras modificam também. Bota campanato brasileiro. Não sei se é do... Do 24, do 23. A galera fazia isso, né? Mas... Aí... Vale, né? Porque, porra... Caraca. Falta pouquinho, né? Pro FIFA ficar maneiro, cara. Porra. Os caras melhoraram esse domínio. Condução de bola. Bola passando por dentro. Pô, já ia ajudar muito, né? Cara. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Não dá pra entender. E essa versão aqui... Ixi, apertei o botão errado. E essa versão aqui... Tenebrosa. Né? Eu... Se tu achar o meu vídeo do Series S do ano passado... Diretor. Bota aí a comparação do gramado. Vê se não era o gramado... O gramado maneiro aqui nesse estádio. Ah, fatiado do muro. Olha lá. O cara faz um domínio maneiro. E depois a bola começa a passar por dentro dele. Uma lauder. Faz cilindro. Morris. Porra. Caraca, o controle no... Olha, cara. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Cara. Meu Deus. Não dá, cara. Muito suado. Essa tiradinha de lado aí do jogador. Olha, galera. Eu vou ficar por aqui. Não dá, não, cara. Pode até ser que seja o mesmo jogo. Né? Mas... Só de você tirar o gráfico. E tirar aquela câmera. E também botar o jogo no normal. Deu muita diferença. Então coloquem aí nos comentários. O que vocês acharam do jogo. E é isso aí. É... Pra mim. O Xbox Series S. Que seria um bom console pra você jogar os jogos de esporte. Decepcionou feio aqui no FIFA. Muito feio. É um jogo que está muito feio. Um grande abraço. E nós estamos juntos. E até a próxima. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti